Olá meus amigos, eu sou o Albuquerque, guitarrista mais conhecido como Mito Pentecostal. Pelo vídeo que viralizou na internet, eu sou músico de igreja e sempre recebo convites para tocar nas igrejas e toco muito aqui em Fortaleza e no interior do estado do Ceará. Recebo um convite para ir para o interior de Cascavel, aqui do Ceará. E chegando lá, liguei minha guitarra, o culto começou, comecei a acompanhar os irmãos, louvando a Deus e senti o desejo de registrar alguns momentos. E um desses vídeos, acompanhando uma irmã que mudou algumas vezes de tom, e eu peguei todos os tons da música e esse vídeo eu compartilhei só com alguns amigos. poucas pessoas. E por minha surpresa, eu fui avisado por um colega que esse vídeo foi publicado no Facebook, lá no Pará, de um guitarrista chamado Fredson Mota. Ele achou interessante, esse vídeo já rolava por lá, pelo Pará. Muitos grupos compartilhando, muitas pessoas, sabe? Muito interessante, porque na verdade, este vídeo, ele identifica muitos músicos, né? E por minha surpresa, com poucos dias já estava com mais de meio milhão de visualizações. Então, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, os canais famosos, né? Começaram também a reagir o meu vídeo. Estou fazendo aqui essa primeira aula, porque eu fui cobrado, né? As pessoas falam, rapaz, como é que tu consegue? Como é que tu consegue o cantor Mundo de Tom e tu vai lá em cima e pega? Rapaz, que ouvido é esse? Rapaz, ensina a gente, dá uma dica, faz um vídeo-aula. Eu postando músicas da igreja e os músicos, posta vídeo-aula, posta vídeo-aula, dá um bisu a gente aí e tal. Todo mundo quer saber como é que tu consegue fazer isso e tal. É por isso que eu estou fazendo essa aula, a primeira aula, né? Que eu estou aqui fazendo, compartilhando, tentando compartilhar aqui para vocês alguns bisus. Então, muitos me pediram para fazer um vídeo, explicando alguns bisus, né? Como eu consigo pegar os acordes rápido, tocar para os irmãos, mesmo sem ensaiar, mesmo sem saber qual é a música que vai ser tocada. Muitas vezes nem conheço os irmãos, são igrejas que eu estou visitando pela primeira vez. Então, assim, eu resolvi fazer um vídeo, mas eu vou mesclar um pouco, porque os níveis musicais dos inscritos do meu canal são diferentes. Tem o nível principiante, tem o nível médio, intermediário, tem o nível avançado, tem muitos músicos, graças a Deus, né? Então, assim, eu vou falar aqui um assunto que abrange um pouco todos, porque eu pretendo fazer aulas diferentes, né? Para cada nível, né? Fazer uma aula para principiante, fazer uma aula para intermediário, e até mesmo para avançado, né? Porque tem muito músico avançado que não sabe alguns bisus, né? Como eu também não sei alguns bisus deles também, porque, na verdade, nós somos eternos aprendizes. A gente nunca sabe tudo. Ninguém é pobre demais para que não possa ensinar alguma coisa a alguém, né? Então, assim, ninguém sabe tanto que não precisa aprender também algo de alguém. A gente troca ideias, né? Então, mesmo tendo músicos avançados no inscrito do meu canal, eu acredito que o que eu passar também vai servir para eles alguma coisa, né? Então, eu vou fazer aulas diferentes. Eu estou dando aqui, tipo, aulão aqui, inicial, a primeira aula que eu estou dando, porque os meus colegas inscritos pediram, né? Como muitos me perguntam, né? E eu queria que eu explicasse como é que eu consigo, né? Pegar os tons tão rápido. Como é que o cantor muda tão rápido, eu estou lá em cima do tom, eu consigo pegar como é que é isso? Que ouvido é isso? Como é que eu consigo e tal e tal? E quero uma explicação. Bem, eu vou falar hoje sobre o ouvido musical, certo? O ouvido musical, ele se divide em ouvido relativo e o ouvido absoluto. Esse assunto, ele é um assunto meio polêmico entre os músicos, mas não tem muito mistério, não. O ouvido relativo, ele consegue fazer você dizer qualquer nota tocada no instrumento, na voz, mas você precisa de uma referência. Geralmente, a referência é lá, né? O lá com 440 Hz de frequência, né? Antigamente, todo músico conseguia um diapasão, né? E lá, você tocava, ouvia, só tinha uma referência, né? De lá, a nota lá. Aí, daí, você sabia todas as outras notas através do lá. O ouvido absoluto, ele não precisa dessa referência. Ele, assim, você toca, sem nenhuma referência, qualquer instrumento que você tocar, ele, pá, já sabe qual é a nota. Já lide primeiro. Isso é muito interessante, né? Mas, assim, isso não é tudo. Tem muitos músicos que acham que, ai, meu Deus do céu, eu queria tanto ter o ouvido absoluto, meu Deus, não tem, e agora? O mundo se acabou. Não, não é assim, não. É bom você ter o ouvido absoluto, mas não é tudo. Porque tem vários níveis, tem de ouvido absoluto. Tem aquele ouvido absoluto, que tem um nível que você treinou ali no teclado, quando você já passa para outro instrumento, já fica ruim para ele dizer qual é a nota. Tem outros tipos de ouvido absoluto que ele sabe qual é o instrumento. Até se bater palma, tem um tom. Uma porta abrindo, tem um tom, ele consegue dizer. Mas, isso é fantástico, isso é muito bom, isso é legal. Mas, isso aí não faz o músico ser bom, não. O que faz o músico ser bom é ele se esforçar, é ele estudar, ele dá o sangue, dá o gás com o instrumento e ele amar a música. Isso aí é o que faz o músico ser bom. Mas, alguns já nascem com esse ouvido. Mas, se você não aprender música, pelo menos o básico, você vai passar a vida todo dia sem nem saber se você tinha um ouvido absoluto, porque você não aprendeu as notas, você não aprendeu dor, remifas, solace, não aprendeu nada disso. Então, isso não quer dizer que você é musical. Você nasceu aí como se fosse um dom, né? Mas, se você não aprender nada de música, você nem sabe que você tem um ouvido absoluto. Não tem como, né? Você não sabe nome de nota, não sabe nada. Não conhece instrumento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Você tendo um ouvido relativo, isso aí está ótimo. Porque um ouvido relativo é um ouvido que você estuda. Você estuda intervalos, estuda acordes. E você pode ser um excelente músico com o seu ouvido relativo. E quem tem um ouvido absoluto, se não der o gás, igual a você, e não estudar, ele não vai ser um músico. Ele apenas vai saber quais são as notas e acabou, só isso. Então, ele tem que estudar igual a você. Lógico, ele vai ter uma facilidade melhor de ouvir, né? Pegar, já saber qual é a nota mais rápido que você, né? E compor uma música, ele já tem na cabeça lá as notas, né? Para quem não sabe, vou te dar alguns exemplos de pessoas com ouvido absoluto. Beethoven, Michael Jackson, Frank Sinatra, Selene John e muitos outros. As pessoas querem saber, né? Como é que eu consigo pegar os tons rápido, como é que eu consegui ter um ouvido desse jeito e tal, e tal, e tal. Então, é assim, vou falar aqui mais para os principiantes, né? Você que ainda não tem um nível bem alto, está começando agora, né? E eu vou falar para você o seguinte. Ou se você for pegar uma música, você não tiver conseguido pegar, você está achando a música difícil, não vá pelos acordes, não. Vá pela melodia. Tente pegar a primeira melodia. Se você conseguir, que vai ser mais fácil você pegar a melodia, através daquela melodia que você pegou, que está pegando, você vai ver que aquelas notas estão dentro do campo harmônico de um acorde, né? Um exemplo, se eu tiver mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer devagarzinho. É um Si, é um Dó, é um Ré, é um Mi, um Fá e um Sol. Você olhando aqui, você vai perceber que o campo harmônico é aquele Dó. Mas por que que não é do Ré? Por que do Ré, você vê que teria um, era para ter um Dó sustenido, um Fá sustenido. E o Sol? O Sol, ele está pegando aqui um Fá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Está pegando o Fá. Então já é uma sétima do Sol. Seria melhor um Fá sustenido. Então, eu estou vendo aqui que o Si, que o Si, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, ele está no campo harmônico de Dó. Aí por aí eu já, entendeu? Já saquei que o Tom aí é Dó. Certo? Pode ser um Relativo de Dó, que é Lá menor. Existem também os Relativos. Para quem estuda Música, sabe que existe os Relativos. O Relativo de Dó é Lá menor, o Relativo de Ré é Si menor, o Relativo de Mi é Dó, Sétima menor, o de Fá é Ré menor, o de Sol é Mi menor, o de Lé é Fá, Sétima menor, e por aí vai. Então, seria Dó ou Lá menor. Mas dá para perceber qual o Tom, se o Tom é maior ou menor. Se o Tom, se você sabe que o Tom é maior, aqui você já viu que está no campo harmônico de Dó maior. Porque assim, se tiver um irmão cantando na igreja e esse irmão começou, como sempre acontece, começou, não teve ensaio, você chegou nessa igreja, nem conhece ninguém, não sabia qual era a música, ele começou. Então, você ir tentando nas notas, e não achar, infelizmente, você vai estar acabando com a música. Você vai atrapalhar o cantor e vai também estragar toda a música. Já pensou o cara cantando e tu... Não, não é essa. Como é que vai ficar essa música? Então, você vai na melodia, tenta pegar a melodia. Vou dar aqui um exemplo, deixa eu ver aqui, uma coisa bem fácil. Atirei o pau no gato. Não, não. Parabéns pra você. Pronto. Parabéns pra você. Ó. Você tenta pegar o quê? Ó. Que tom é... Dó maior. Dó maior. Porque as notas que eu estou fazendo, está dentro do campo harmônico de Dó. É assim que você consegue identificar qual é o tom. Pode ser. Eu estou dando um exemplo de Dó, que é só pra servir de exemplo. porque você também tem que aprender o campo harmônico. Tipo, o campo harmônico de Dó, todo mundo sabe. É Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuta. Aí o que é que você faz? Aí você treina, estuda a transportar. Primeiramente, você transporta um tom. Transporta logo para as notas mais conhecidas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Primeiramente, você transporta do Dó pro Ré. Depois, transporta pro Mi, pro Fá, pro Sol, pro Lá e pro Si. Certo? Si maior, se o tom for maior. Aí o que acontece? Quando você treinar isso aí, já estiver debaixo dos dedos mesmo, aí você vai treinar os sustenidos e bemóis. Eu tô falando pra você pegar as notas, a melodia, mas isso não significa que você vai saber qual é a nota da música, não, porque isso aí é errado. Nota é isso aqui, ó. Isso aqui é a nota. Acorde, é esse aqui. Todo mundo que, mesmo iniciando a música, já sabe disso. Só quem não sabe disso, talvez seja quem é leigo em música. Mas todos sabem o que é nota e o que são acordes. Muitas vezes, tem até cantor, né? E canta até bem, mas não sabe um pouco de teoria. Até músicos também dizem, qual é a nota aí? Qual é a nota dessa música? O certo é, qual é o tom ou o acorde nessa música? Não nota. Nota é totalmente diferente de acorde. Vocês têm que treinar com muitos acordes dissonantes, isso é muito importante. Tipo, vocês têm que treinar acordes com sexta, acorde com sétima, sétima maior, quinta aumentada, com nona, isso é importantíssimo. Isso aí, se vocês não sabem, serve também para pegar música. Isso. Você está aqui tocando em Sol. A pessoa saiu do tom, exemplo, ela foi para Lá, está em Sol, ela foi para Lá. O que acontece? O teu ouvido vai dizer, juntando o teu acorde em Sol, com o Lá, que ela deu, que ela saiu do tom, ela deu o quê? Uma sexta. Aí fica assim, o teu ouvido. Tu pega a nota dela, com o acorde que está aqui, só uma nota dela, aí tu, está dando aqui, um Sol com sexta, ela mudou, foi para o Lá. Aí tu, Lá, Zão, em cima. Entendeu? E se eu tiver nota, nota, como é que eu faço? É a mesma coisa. Mudou para, mudou para Dó, Estou aqui em Dó. Aí eu senti, que ela está fazendo o quê? Está fazendo um Sol sustenido. Aqui, ela ficou Sol sustenido, dando lá, juntando com o meu Dó, Ficou. Então, o meu ouvido sente que a nota dela, com o meu Dó, agora é uma quinta aumentada. Eu senti, ela fez um, ela mudou no acorde, que eu estou aqui, olha. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Quem, quem já está um pouco mais avançado, entende o que eu estou dizendo. Então, deu um Dó com a quinta aumentada. Então, qual é a quinta aumentada de Dó? Sol sustenido. Ela foi com o Sol sustenido. Entendeu? Isso é um segredo. Isso é um segredo, que a gente não conhece, que a gente chega lá, do hora para a outra, sem conhecer os irmãos, sem saber qual é a música, o hino que vai ser cantado, nem o tom, nem nada, o irmão já começa. Isso aqui é importantíssimo. Primeiramente, o que eu ensinei, você vai primeiro na melodia, depois na melodia, você pegou o tom, vai seguindo o tom. Você conhece o campo harmonico, vai seguindo. Fez o que eu estou te dizendo, mudou de tom. Junta a nota dela com o teu acorde. Tu sente o que foi que aconteceu. Qual é a nota, qual é o acorde que ficou com a nota que ela deu. Aí tu já muda de tom. Isso é uma técnica muito legal. Isso aí eu aprendi, aprendi sentindo, né? Sentindo que era assim, que mudou e tal. Treinei isso aí. Por isso que eu consigo mudar de tom tão facilmente com esse treinamento. Se vocês treinarem isso aqui que eu estou passando para vocês, vocês vão ficar bom de ouvido. Vocês peguem aí esses bisus aí que eu dei, estudem, treine bem em casa, pegue o instrumento de vocês, treine, treine, pelo menos uma hora, todo dia, se não der 40 minutos. Se não der meia hora, todo dia já serve. Vão treinando que vocês vão ficar com o ouvido de vocês muito bom. Cada vez que vocês treinando, vocês vão começar a sentir quando vocês forem tocar nas igrejas, em qualquer lugar que vocês forem tocar, vocês vão começar a sentir que vocês estão desenvolvendo. Já estão pegando já o tom errado. Continue. É só treinar. É só estudar. E eu fiz esse vídeo aí, como eu falei, tem vários níveis, aqui no meu canal. Então, eu fiz mais ou menos que dê para todos. Eu sei que tem algumas pessoas que estão iniciando, talvez não saibam algumas coisas que eu falei, mas procure estudar, que vocês vão conseguir aprender. Eu tentei falar em uma linguagem bem mais clara. e para as pessoas que não são músicos, nem musicistas, e como algumas pessoas falaram comigo, dizendo que não sabiam nada de música, mas eu incentivei, achavam bonito, eu tocando, louvando a Deus com a guitarra e estão com desejo de aprender. Então, assim, gente, eu vou ter que fazer algumas videoaulas em nidos diferentes para quem não sabe nada, está começando agora, está com desejo de aprender, para quem já é iniciante, né, e para quem já está no nível intermediário, né, e vou fazer também para quem está no nível avançado, né, vou passar alguns bisus, e é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado da minha aula, né, primeira aula que eu estou dando no canal e eu peço a vocês que me ajudem, né, essa aula aí não custa nada, só custa vocês me ajudarem em compartilhar o meu vídeo, em dar like, isso ajuda muito no canal, em se inscrever, ativar o sininho e vou divulgando aí no canal.